Fala aí galera, entra o bom aqui, quem vos fala é Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal. Essa aqui é uma série totalmente nova, ok? É uma série focada num personagem chamado Sombrio. O nome da série será o Mundo de Sombrio, ok? O Mundo das Sombras. Ou eu não sei ainda o que eu vou decidir ainda, eu tomei em dúvida. E o quanto que? O Sombrio é um ladino, tá? Frisaço, frisaço. Essa conta aqui eu não vou falar para ninguém que é minha, não sei quando você... Quando sair, vocês vão saber quem é essa conta aqui, ok? Cria essa conta aqui no servidor S16. Por quê? Porque aqui está vazio, abandonado. Então por estar vazio e abandonado, é um servidor muito bom para você começar a jogar. Porque você pode fazer as coisas com calma, ninguém vai estar te matando nos eventos. E parará, parará, timbom, sacou? É muito de boa, muito de boa mesmo jogar. Eu preferia que tivesse um servidor vazio, sem ninguém, só eu jogando. Nossa, seria excelente. Mas, não consigo ter esse tipo de privilégio. Mas a gente pode sonhar com isso. Deixa eu passar dessa missão aqui. E aí sim, eu uso o Tremet. O Tremet. E Sombrio é um cara meio Darkzaço, sacou? E vai lá, pinta a unha de preto, alisa o cabelo, tá ligado? Fica três dias sem tomar banho. Então, essa é a minha visão de Dark. Alguém for meio Dark aí, eu falei que eu estou falando besteira, me ignora, por favor. E Sombrio vai seguir essa jornada de solidão e paz. Onde não haverá ninguém tentando lhe apoiar ou te arruinar. Então, Sombrio vai seguir essa vida. E assim, eu tenho... Deixa eu só mostrar o outro aqui pra vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, no S-16 ainda tem gente que leva 65. 65. Tu não sabe disso? Isso é bom parar de ideia. A compensação também já tem um pessoal que leva 180. Tá? Então, deixa eu até ver pra esse pessoal aqui como é que tá. Olha, tem eu aqui. Olha, me copiaram. Os caras são muito cara de pau. Fizeram um de mim aqui. De mim não, eu sou o Sombrio. Não tem ninguém de mim aqui. O papai chegou. Olha, rapaz. Um Proto de Bola Das. Bola Das. Tá, vamos lá então. Vamos seguir o nosso bonde aqui. Que o nosso bonde é tranquilo. Nosso bonde de um. E dessa vez eu optei por criar um personagem num servidor vazio. Até mesmo porque no outro vídeo teve muita reclamação. Ah, Pê, você tá sendo muito ajudado. As pessoas normalmente não são assim e tal. Então eu vou tentar. Vou tentar, tá? Logicamente que não é uma série que tem fim. Que não vai ter. De acordo com o que a gente vai aparecendo nos eventos, a gente vai tá fazendo. Eu vou tentar aproveitar o evento dessa semana nesse personagem ainda. Que é o evento de você largar a FK e pegar as galinhas. E tem um outro evento também do... Do que que era o outro evento? Deixa eu ver o de que que era o outro evento. Ah, da RDG, tá? De repente aí eu vou tentar fazer a RDG do 30, do 35. Não sei se vou sair feliz dela. Mas eu queria pelo menos fazer ela umas, sei lá, umas três vezes. Pegar uma quantidade de gold. Entendeu? Tá passando... Tá passando o carro do ovo. No meio do mundo sombrio. O sombrio tá como? Doido pra... Dar uma peixeirada em alguém. E os caras gritando o carro do ovo. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui pro carro do ovo passar. Pera aí. Voltando aqui, pessoal. É... O que acontece? Deixa o negócio aqui em cima. Felizmente o carro do ovo foi embora de eu jogar uma magia negros sombrio. Ele é ladino, mas joga uma magia, rapaz. Vai achando. Segura na varinha de condom do ladino. Aí se liga. Então a gente vai seguir esse processo. O que é isso? Já trocou uma ideia, obviamente, né? Vai falando, às vezes, de algumas coisas e tal. A princípio eu tava lendo no Instagram um dos eventos que vai ter essa semana é não sei o que lá do rei. E esse bagulho de não sei o que lá do rei. É... Matando o rei Valcroy. Alguma coisa assim. Ou o prêmio do rei Valcroy. Você matando o boss. Você tem chance de pegar várias, várias, várias coisas boas. Entendeu? Entre elas o pacote de montaria. E esse pacote de montaria me interessa muito. Entendeu? Pra gente seguir aqui fazendo esse personagem totalmente free. Porque aí a gente já fica bem encaminhado. Eu pegando dois pacotes já fico felizão. Porque aí já garante o gen 3. Sacou? E pra fazer o gen 3 depois aí vai... Lógico, mas a gente vai ter que esperar outros eventos. Pra que a gente consiga deixar as três montarias nível 3 e forração, né? Esse é o plano. Mas pra isso a gente vai ter que dar um pouco de sorte nos eventos, entendeu? E tá seguindo aqui. O que acontece? O meu plano inicial é deixar o sombrio pelo menos nível 150, tá? Nível 150. Nível 150 ele já participa de qualquer tipo de evento de level que possa vir a ter. Então eu vou correr atrás desse nível 150. Bom, a gente pegou no nível 150, a gente já participa de praticamente tudo. Tiver evento de DG também, a gente já consegue fazer e tal. Não fica bem fácil, tá? A partir de 250. Porém, a gente tem que pegar 150. E pegar 150 totalmente free é muito embaçado. Essa cor é muito embaçado. Assim, por quê? Latino já é uma classe que não cura. Isso não tem cura. Não tem cura de jeito nenhum. Você só vai ter cura se você aumentar a alma draconiana. Que no caso aqui é o sistema de dragão, pera aí. A alma do dragão. Se você aumentar isso aqui, você tem cura. Quando você bate, você cura. Então o evento dessa semana seria excelente pra isso. Mas se eu só tiver a ideia de gravar no último dia do evento, né? Aí fica difícil. Outra coisa também que acaba ajudando mesmo é a espada do dragão. Posso ir lá, pego a espada do dragão. Ah, que bom. Legal. Só que... Não adianta nada eu pegar a espada do dragão se eu não ter gold pra fazer a primeira entrada de 50G. E as outras três com a chave da lua. Então isso já é um outro problema você sendo totalmente free. Entendeu? Então é bem capaz de a gente ter que fazer alguns sacrifícios pra gente conseguir uma graninha. Tipo... Ah, por enquanto aqui eu não tenho espaço. Mas quando eu pegar level 20, eu vou pegar uns espaços aqui. Aí eu boto pra pegar tudo que tá no chão. Entendeu? E aí eu vou no PM desses caras que é fortão. Entendeu? Vejo qual está online. E vou perguntando quanto é que o cara me vende chave da lua. Entendeu? Pra gente conseguir pelo menos umas... Deixa eu ver aqui. Um mais seis, nove... Um mais doze chave da lua. Um mais doze chave da lua é mais que o suficiente pra gente pegar a level 150. E logicamente que... Eu tô falando assim pode parecer fácil, mas eu sei que não vai ser fácil por conta como eu te falei. O ladrão não é uma classe que se cura. Então vai ser bem sofrida a subida pra até o level 150. Mas olha pelo lado do bom. Pra gente chegar no level 150, vai ficar uma coisa muito mais fácil, sacou? Porque a gente vai poder participar de todos os eventos. Vai poder fazer todas as DGs. E aí quando tiver evento de DGs que nem tá tendo na semana de novo. O sombrio vai poder aproveitar ele por completo, sacou? Então, o que acontece? Deixa eu ver esses três trâmites fora. Isso aqui tá cheio de trâmites. Trâmites, trâmites, trâmites. Tá. Isso aqui eu não vou dominar ninguém. Vai embora. Ó, são quase... Deixa eu ver aqui, olha aí, são meus servidores. Pior que eu acho que eu não posso entrar lá. Deixa eu ver se eu posso. Voltar. Deixa eu ver aqui. Se você é level 30, eu não posso. Mas level 5,5 eu vou. Agora eu não posso não. Deixa eu ver se tem alguém parado aqui na clareira, alguma coisa assim. Alguma alma viva, alguma alma morta. Se tiver uma alma morta, você é dessa. A gente já é meio sombrio, tá ligado? Mas é dark aqui, porra. Deixa eu guardar essas porra. O Free deixa aqui que eu já já vou pegar level 20. Isso aqui guarda. Isso aqui pode guardar. Isso. Pronto. E o que é level 20 só. Ah, gente. Eu tô falando da seguinte forma aqui, atributos. Tô botando tudo em agilidade, tá? Porque até onde eu sei, Ladino é o cara que bate rápido. Então, como mais agilidade tiver, melhor. Eu penso assim, sacou? Se esse é o correto, eu não sei. Mas eu tô fazendo desse jeito. Tá? Aqui a gente faz aquele esqueminha. Clica num. Completa. Antes de pegar o outro, compra esse aqui já. Fecha aí. E vai fazer a missão. E aí, já com isso aqui. Vai ter uma missão que vai pedir pra comprar isso aqui. Já tá comprado já, entendeu? Então, a gente meio que segue essa linha, tá? Vou tentar pegar o level 30. Vou tentar não. Vou conseguir, porra. Tá easy. Porra. Mas aqui é como? A gente vai pegar o level 30 até as 5 e meia. E nas 5 e meia, a gente... 5 e meia? 5 e meia a gente faz o quê? 5 e meia. Ah, 5 e meia a gente vai pra espada do dragão. Isso aí. Então, tu segue o bonde. Segue o bonde. Também é interessante, porque tipo assim, todo dia, uma determinada hora, tá? Do dia, o GM passa pelos servidores lá soltando bosses, entendeu? E esses bosses são de grande ajuda, já que neles dropam fruta de honra e chave da lua vinculada. Então, tem que se aproveitar disso, desses eventos, entendeu? Porque quando você é frio, você tem que aproveitar tudo que é frio. Tudo que é dado de graça, tem que ser aproveitado, entendeu? Então, se aproveita dessa forma. Vamos lá, faz isso. Quero ver se pelo menos eu pego leve ou continue com vocês, daí eu finalizo esse vídeo. Mas pra gente ter uma ideia do que vai ser feito agora com essas imagens sombrias. Eu ainda vou criar um nome maneiro, fica tranquilo. E assim que eu criar no próximo vídeo, já vem com o nome certo. Suaves. Suaves. Tá demorando pra pegar o ouvinte. Opa do carro do ovo. Aqui em habilidade eu tô botando nas magias que eu meio que conheço, sacou assim? Conheço entre aspas. Que uma delas aqui é isso aqui, que aumenta a velocidade do ataque em 15%. E essa aqui que me deixa invisível. E quando eu tô invisível, a velocidade aumenta em 10%. Por enquanto tá aumentando em 10%. Ah não, velocidade de movimento reduzida em 10%. Isso. Quando você fica invisível, você fica meio lentão, sacou? Vamos pegar o level 20 aqui. Pra gente aproveitar todos os trábitos. Trábit, trábit, trábit. Cadê o meu pet? Acho que eu não posso pegar ele agora não. É a missão aqui que... Se ele estiver perto da BO. Agora que é a missão do BO. A missão do BO. A missão aqui você tem que tirar o pet, porque esse pet aqui bate em área. E aí, meu irmão. Aí, meu irmão. Pra certa plantona, a plantona fica boladona contigo e te enche de cacete. Então é bom não tá com... Com o pet ativo. Vai até que ataca rapidinho, ó. A armadilha vai subindo. É pouquinha coisa, mas vai subindo. De repente, eu vou tentar comprar umas tochas. Hum, isso aí seria maneiro. Pra isso eu tenho que conseguir fazer a DG do level... A DG do level 35. Pesadelo. Porque lá tem a chance de você, de repente, eu pegar uns... Um inventário. Tentar pegar uns... Uns pacotes de dinheiro. Sacou? Tu move o mundo, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meu irmão, vá lá, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, que isso é muito importante. Muito importante mesmo, tá? Quanto mais gente a gente alcançar, mais animado isso aqui vai ficar, entendeu? E quem sabe eu deixo de postar três vezes por semana pra postar até um pouco mais, entendeu? Mas pra isso a gente tem que chegar a mil inscritos. Mil inscritos, a gente vai estourar isso aqui de vídeo, meu irmão. Mas por enquanto a gente vai na Maceió. O que eu não peguei? Ah, excelente. Excelente. Pobre. Pobre. Não vem nem com os atribucinhos melhores. Sombrio tá como? Meia sorte, meia azar. Ying Yang. Ying Yang não tem nada a ver com sorte e azar, mas de boa. Que bosta, Gabriel. Vamo lá. Sombrio, vai sombrio. Vai sombrio, vai sombrio. Pegamos mais um levelzinho aqui, significa que é mais agilidade. Ah, não tem nem 100 de ataque. Que é lécho. Lécho. Vamos aproveitar pra ele dar uns porrada nos outros aí. E já tá procando. Eu ia falar, já tá procando uns danos de 300, mas é o patch. Ah, papai do céu. Vai logo. Pega logo esse level. Lembrando, pessoal, que ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, o link tá na descrição do vídeo, ok? Então, o link lá, tem uma galera maneira lá, o pessoal pra trocar ideia. Se você tiver com dúvida, qualquer coisa, o pessoal lá, tá como? Ligeiro. Ligeiro. Então, cola lá que é sucesso. Sucesso. Vamos lá, pessoal. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Digue, digue, digue. É, eu sou um cara muito eclético. Não deveria estar cantando pagode no meio do bagulho do sombrio, mas fazer o que, né? É o que temos pra hoje. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tem mais alguma coisa pra guardar. Pegamos o mapete, não quero. Vai, faz, não. Segue o fluxo. O fluxo. Ó, o level 20. Não quero carregar, carregar porra nenhuma, não. Pera, não vai isso aqui. Aí, pronto. E pronto. Agora, gente, a gente pegou aqui o level 20, é o que a gente queria, tá? Vou pegar essa recompensazinha aqui. E vamos usar, né? Pra gente ter um pouco mais de espaço. E fazer aquele esquema aí que eu falei do dinheiro, tá? É, a princípio, tentar comprar alguma coisa, tipo, inventar expansão de inventário, até mesmo pra fazer mais dinheiro. A HF ficar pegando tudo que tá no chão e vai vendendo. É um jeito feio. Feio, não. É um jeito básico de pegar dinheiro. Nossa, dá uma trabalheira da porra. Olha, olha, peguei vale de montarinha. Uhul, vale de montarinha. Aqui. Não consegui. Pelo menos, eu tenho o Guleira aqui. O Guleira. O Guleira. Acho que um brother que falava Guleira era muito engraçado. Tem um Guleira aqui, sete dias. Então, ele vai sofrer aqui a nossa necessidade de monte. Montearia. Tá, feito isso. Vamos botar aqui, cadê? Agilite. Olha, agora a gente tem 234 de P-Ataque, rapaz. Nós estamos ficando como? Parrudo. E aqui a gente bota o último ponto. E agora, velocidade... Ah, vendo. Entre modo invisível por um minuto. E a velocidade de movimento reduzida em zero. Então, eu posso ficar de boa. Fica invisível. Mas com isso aqui, não tem velocidade de ataque. Nada a ver, não. Agora eu já ando lento. Agora eu ando menos lento. Agora eu ando lento invisível. Para não andar muito lento invisível, agora eu só ando lento. Invisível. Entendeu? Entendeu. Se me entendeu, entendeu. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu vou escolher um nome adequado aqui. O Sombrio. O Mundo Sombrio. Ou o Mundo do Sombrio. Sombrio é a casa do caralho. Alguma parada assim, ok? Bom, gente. Espero que vocês gostem dessa nova série do canal, tá? Eu vou tentar fazer frisaço. Tenta não. Eu vou conseguir. Dessa vez eu vou me forçar ao máximo. Pra fazer essa porra totalmente free. E aproveitar esse evento que vai vir nessa semana aí. Do pessoal matando o rei. E aí, desta forma, a gente... É... A gente deixa esse frisão aqui boladão. Tamo junto? Tamo junto. Bom, gente. Muito obrigado por assistirem o canal. Se inscrevam. E valeu, gente. Partiu. Fui. Tchau. Tchau.